Eu vou mostrar, eu vou mostrar Que o povo paulista também sabe sambar Eu vou mostrar, eu vou mostrar Que o povo paulista também sabe sambar Eu sou paulista, gosto de samba Na parra funda também tem gente bamba Somos paulistas e sambamos pra cachorro Pra ser sambista não precisa ser do morro Eu vou mostrar, eu vou mostrar Que o povo paulista também sabe sambar Eu vou mostrar, eu vou mostrar Que o povo paulista também sabe sambar Eu sou paulista, gosto de samba Na parra funda também tem gente bamba Somos paulistas e sambamos pra cachorro Pra ser sambista não precisa ser do morro Eu sou paulista, gosto de samba Na parra funda também tem gente bamba Somos paulista, somos paulistas e sambamos pra cachorro Pra ser sambista não precisa ser do morro Eu vou mostrar, vou mostrar, eu vou mostrar Que o povo paulista também sabe sambar Eu vou mostrar, eu vou mostrar Que o povo paulista também sabe sambar 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 Que o povo paulista também sabe gravar Que o povo paulista também sabe se que sustrava Mas estariam Construction